Sonic Frontiers, a DLC, gente! Finalmente. A DLC, o nome? Sonic Frontiers, The Final Horizon? Não. Meu Deus do céu, calma. Eu sabia, eu sabia que ia ter. Olha a DLC, gente! Olha os gráficos aqui! Eita! Tá bonito, mano. Olha o gigante! Que gigante é esse, cara? Olha o gigante! Eu acho que é finalmente o The End que a gente tava precisando. Se for o The End, vou ficar feliz. The End ou Supreme? Cara, que da hora, velho! Não, tem possibilidade mais disso aqui ser o Supreme. Nossa! Obrigado, minha friend, de novo. Mano, caraca! Caraca, você tem que pegar uma história, caraca. Super paquina! Uma história, caraca! Canarias, caraca! Bejudiciu, rapido! Não, tem certeza! Boop! Pode? Pó là! Tessa! Obrigado.